Como é que é, meus Putsmanais? Sejam bem-vindos a um novo vídeo e hoje vamos tentar fazer uma coisa que é formar o melhor 11 que conseguirmos só com jogadores formados no Sporting. Não só com jogadores atuais, mas com jogadores de todas as gerações. Sim, porque se fossem só atuais, basicamente eram 11 da seleção. Não batam, pronto, estou a brincar, está bem? Mas fiqui, estou assim por ti, estou assim... Amigos, são todos os amigos. Uma coisa importante antes de avançar. Vocês se gostam deste tipo de vídeos e deste tipo de vlogs com coisas diferentes, metam like porque é uma maneira de eu saber se vocês querem mais no futuro ou não. Se não, metam like também porque ajuda a divulgar, não é? Como sabem, já tinha feito um vídeo parecido com este, mas baseando-me no overall dos jogadores no Ultimate Team. Ou seja, fizemos a melhor equipa possível do Ultimate Team com jogadores formados no Sporting, com jogadores de todas as gerações do Ultimate Team. A diferença é que desta vez não vamos utilizar o FIFA, vai ser a minha opinião sobre qual seria o melhor 11 que eu conseguiria fazer e no fim eu posso-vos mostrar esse 11 que fiz no Ultimate Team para comparar e vermos quais foram as principais diferenças. Vamos utilizar a tática 4-5-1, ok? Porque acho que é que se atocou mais tendo em conta os jogadores que estive a ver. E começámos de trás para a frente, portanto, na baliza colocámos Rui Patrício. Quem é que tínhamos mais? Tínhamos o Beto. Não sei se o Damas foi formado... Eu acho que o Damas, por acaso, até foi formado no Sporting ou pelo menos veio das camadas jovens. Portanto, se é esse o caso, era difícil desempatar entre Rui Patrício e Vitor Damas. O Vitor Damas ganhou campeonatos pelo Sporting, o Rui Patrício não. Mas, por outro lado, o Rui Patrício foi campeão da Europa e até já esteve em 12º melhor do mundo na lista da boladora. Portanto, acho que esse é um fator importante para desempatar, por isso colocamos Rui Patrício a titular na nossa equipa. Depois, lateral-direito. Não há assim muitos laterais bons formados em algo cheto, ok? Nem direitos, nem esquerdos. Por um lado tive dificuldade, por outro não, porque a escolha foi fácil. Do lado direito colocamos Cédric Soares. Quem é que podíamos pôr também? Talvez é Eric Dyer, jogou a lateral-direita algumas vezes no Sporting. Mas, tendo em conta que o vamos pôr a central a seguir. Pronto, já estou a dar spoiler. Vamos colocar Cédric a lateral-direito, campeão europeu pela seleção também, apesar de tudo. Portanto, é uma escolha justa. E do lado esquerdo, coloquei Miguel Veloso, que nem sequer é a lateral de origem, eu sei. Ele é médio defensivo, seis, trinco, o que quiser. Mas, como ele fez muitos jogos a lateral-esquerda, quer no Sporting com o Paulo Bento, quer na seleção, também com o Paulo Bento, acho eu, faz sentido colocá-lo a lateral-esquerda, porque... Para lhe um bocado agora dizer e... Porque ele até cumpria mais ou menos, estão a ver? Eu sei que o gajo é rapidíssimo, tipo Alan Ruiz, mas o gajo pelo menos defendia bem, boa qualidade de passo, bons cruzamentos. Ele desenrascava ali naquela posição quando não havia mais ninguém. O resto, quem é que tínhamos? Formado assim no Sporting, o Caneira, grande Caneira, marcou aquele golaço ao Inter. Ia jogar a lateral-esquerda nesse jogo, mas o Caneira basicamente jogava em todas as posições do campo. Portanto, nem sequer se pode dizer também que era um lateral-esquerdo de raiz, porque não era. Tínhamos também o André Marques, acho que era assim que ele se chamava, ganda, ganda jogador da nossa forma. Já nem sei onde é que ele está agora. Laterais arrumados, portanto, dupla de centrais, José Fonte e Eric Dyer. Porquê? Quem é que tínhamos mais para colocar aqui? Talvez Ruben Semedo, Daniel Carriço, mas não há assim nomes muito sonantes de defesas centrais formadas no Sporting. Portanto, aparentemente, os que tiveram assim uma melhor carreira, e estão a ter, neste caso Dyer também, são mesmo esses dois, Eric Dyer e José Fonte. O José Fonte já só se conseguiu impor na seleção já numa fase muito adiantada da carreira, mas impôs-se e foi campeão da Europa. E o Eric Dyer, titular no Tottenham e internacional de inglês, ele já foi capitão da seleção inglesa. Não só é titular num clube que luta pelos lugares de topo da Premier League, como é capitão na seleção do país que inventou o futebol. É muito prestígio isto. Agora é assim, ele no Tottenham tem jogado mais a médio defensivo, é verdade. No Sporting também fez alguns jogos nessa posição. Mas como no Sporting a maior parte do tempo ele foi central, e ele pode perfeitamente jogar a central, obviamente, até não sei se na seleção inglesa, não sei se jogar a central até, por acaso isso não sei, não vejo jogos da Inglaterra. Mas acho que faz sentido estas coisas. Claro que eu estou a dizer este 11 e vocês depois podem comentar, a dizer que alterações é que faziam-se, posso me estar a esquecendo de alguém, acho que não, mas pode estar a acontecer. Passamos então para o meio campo, começamos pelo médio defensivo, número 6, William Carvalho. Quem é que havia para pôr nesta posição para além do William Carvalho? O Eric Dyer, acabámos de falar, mas como já está a central, vamos pôr o médio defensivo. O próprio Adrian Silva faz bem a posição 6, mas eu, para mim, o William é mesmo o melhor número 6 que o Sporting formou e dos melhores que passou pelo Sporting. E eu adoro mesmo o William, portanto eu sou um bocado suspeito para falar disto, eu gosto mesmo muito dele. Pá, defensivamente é um monstro, muita qualidade de passo, muita visão de jogo. Só não é muito boa marcar penaltis, mas vá, na final da taça da liga, safou. Não sei porque é que ainda nenhum clube grande o comprou, sinceramente não sei mesmo. Eu acho que ele podia perfeitamente ser titular de uma equipa grande. Talvez não digo Barcelona, nem, neste caso, Manchester City e PSG são duas equipas que também estão num nível muito alto. Mas já podia ter dado o salto perfeitamente. Ele, para mim, está entre os 5 melhores números 6 da Europa. Para mim, o melhor, talvez, neste momento seja o Kanté, mas, já, ele está... Pá, para mim eu o ponho entre os 5 melhores. Isso é um bocado controvérsia. Controvérsia? Controvérsia? Controversa. Esta opinião é um bocado controvérsia. Eu sei, eu assumo isso. Mas é a minha opinião, portanto eu teria que pôr o William na posição 6 da nossa equipa. Até porque, como disse, não me estou a lembrar de manhos que o Caneira também podia jogar a 6. O gajo chegou a fazer jogos a trinco. Muito bom! Dupla do meio-campo à frente do William. Escolhi uma dupla de Joões. Joões? Isto diz? João Motinho e João Mário. Acho que são, possivelmente, os dois médios que chegaram a patamares mais altos entre todos os que eu estive a averiguar. Neste caso, o João Mário ainda pode chegar a um patamar mais alto, porque ele está no Inter e ainda está numa fase inicial da carreira, portanto poderá subir mais. Não acho também que o João Mário merecesse aquele hype todo que levou ao início, quando estava no Sporting e quando foi titular da seleção. Até porque ele jogou muitas vezes de skate para o lado direito, eu continuo a preferi-lo a jogar ao meio, a média ofensiva. Não tenho acompanhado bem como é que ele está a jogar no Inter, nem em que posição é que tem jogado. Eu sei que ele tem levado algumas críticas, mas também não acho que seja por aí que deixe de merecer entrar na equipa, até porque não tínhamos soluções assim tão melhores. E João Motinho, pronto, chegou uma final da Liga Europa pelo Sporting, aquela que perdemos em casa. Ah, a final foi no estádio de Alvalade contra o CSKA. Na altura chamava-se Tassa UEFA. Depois ganhou outra, agora sim, Liga Europa pelo Porto. E agora está no Mónaco, mas acho que faz todo o sentido também campeões europeus por Portugal, os dois. Outras opções é que tínhamos para pôr aqui. Tínhamos o Hugo Viana, o Carlos Maratins, os dois assim mais medianos, não é? O Hugo Viana era bom jogador, eu gostava muito dele, mas ok, nunca chegou ao nível dos dois que eu coloquei. O Chico Geraldes também, mas pronto, quer dizer, não fazia sentido. Até o Dani, o Dani, ah, o gajo que agora comenta na TV24, esse mesmo. Esse gajo chegou a ser promissor para caraças. O gajo foi para o Ajax e partiu lá a porra toda. Podia ter sido ganda jogador. E se continuasse a sua carreira normal, provavelmente eu até o tinha posto neste ontem. Mas o gajo só queria sair à noite, acabou a carreira cedo. E agora vai para a TV24 comentar jogadores que fazem coisas erradas. Ou é coerente. E chegamos agora às aulas e o que é que acontece? Aqui temos muita qualidade. Tivemos Quaresma, tivemos Nani, tivemos o Simão Sabrosa, tivemos o Bruma. Bruma não, Champignon Galassataraia, é assim que se diz. Até o Gelson ou o Podense do Sporting atual são bons jogadores que poderão aspirar a clubes maiores. No entanto, apesar de haver essa qualidade toda, não foi muito difícil escolher os dois. Porque há dois que se subsaem em relação a todos os outros. São eles Luís Figo do lado direito e Paulo Foutre do lado esquerdo. Luís Figo não há muito a dizer, não é? Bola-dor, melhor do mundo. Um dos dois bolas-dores que o Sporting formou. Bola-dor e simultaneamente melhor do mundo. Porque os prémios eram separados antigamente, mas ele ganhou os dois. Antigamente e agora também. Aquela coisa da bola-dor ser o melhor do mundo também já acabou. Mas pronto, isso agora não interessa muito. Ganhou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Levou a seleção à final do Europeu, às meias finais do Mundial. Portanto, é reconhecido por todos como um dos três melhores jogadores da história do futebol português. Juntamente com o Eusébio e Carlos Mané, não é? Vocês sabem. Por outro lado, o Foutre nunca conseguiu chegar ao mesmo nível do Figo, mas chegou a níveis muito semelhantes. Portanto, não será top 3, será top 5 certamente. Jogou a ser bola de prata, que é a segundo melhor do mundo em 1987. Ganhou a Liga dos Campeões pelo Porto. Sim, ele brilhou muito mais pelo Porto do que pelo Sporting. Ele no Sporting não jogou quase nada. Saiu logo, mal show a equipa principal. No entanto, isto é um 11 de jogadores formados no Sporting. Não quer dizer que eles tenham que ter tido grande sucesso no Sporting. Infelizmente para mim, não é? O Figo, por outro lado, ainda teve alguns anos no Sporting. Acho que só saiu aos 23 ou 24, por aí. Pronto, e para além do Porto, brilhou também no Atlético de Madrid. No Atlético nunca ganhou a Liga dos Campeões, mas pronto. É dos melhores jogadores também lá da história deles. Ele limpou aquela porra toda. Por isso, já. Dupla de Fs. Curto bué das músicas dele. Nas aulas, já. Foi isso, está arrumado. E só falta um jogador, que é o nosso ponta de lança. O nosso avançado. Que vai receber os cruzamentos destes dois mágicos. E agora eu irei revelar o maior orgulho da formação do Sporting Clube de Portugal. Por todos os recordes que bateu. Por todos os títulos individuais e coletivos que ganhou. O enorme, incomparável, Carlos Saleiro. Primeiro Bebé Proveta. Ou então, também podemos pôr o Cristiano Ronaldo. E guardar o Saleiro para quando formos fazer o Onze da melhor porra de sempre da história do futebol mundial. O Saleiro fica guardado para esse Onze. E aqui pomos o Cristiano Ronaldo. Porque ele também merece, apesar de tudo. Estava um bocado indeciso entre Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Mas, já. Acho que o Ronaldo, apesar de tudo, marcou mais golos. Portanto, podemos pô-lo. Melhor que ele. Só mesmo Mané, obviamente. Mas Mané nem sequer pode entrar neste Onze. Porque ele nem sequer é um ser humano. Tipo, ele é uma divindade. Não nem fazia sentido. Era injusto para os outros. Agora vocês dizem... Não, mas o Ronaldo é a ponta de lança. Os Altaxas fazem isso tudo mal. Isso é grande, abatota. Pá, ele não é a ponta de lança pura, né? Mas ele já jogou muitas vezes a ponta de lança na seleção. Agora, no Real Madrid, também tem jogado muitos jogos lá mais fixos à frente. Porque também é errado. Já não pode andar aí com o efeito maluco. E era a única forma que eu tinha de encaixar Figo, Ronaldo e Futre. Portanto, de outra forma, não dava. E eles tinham que estar os três na equipa. A menos que eu possesse o Figo a média ofensiva e assim. Mas depois também a ponta de lança não tínhamos nenhum assim. Então, ok, tínhamos o Saleiro. Eu sei, mas o Saleiro já disse que vai ser guardado para o outro. Onde vai estar o Pelé, o Maradona, o Messi, o Zidane, essa malta toda e tal. O Saleiro é a ponta de lança, ok? Vamos então comparar com a outra equipa que eu tinha feito no Ultimate Team, como vos disse naquele vídeo que eu fiz há mais tempo. Engraçado que eu já não me lembro qual é que era a equipa. Portanto, tenho que ir ver o telemóvel ou o vídeo como é que ficou. Ok, apesar de tudo, não ficou tão diferente assim. Nós não colocámos o Ilemo Carvalho. Nesta equipa tínhamos posto o Adrien na média defensiva. Mas como eu disse, não se esqueçam que esta equipa tinha sido baseada nos overalls deles e não na verdadeira qualidade dos jogadores, ok? Nós tentámos fazer a melhor equipa para o Ultimate Team. De resto, Figgi e Futter nas aulas à mesma. Pusemos ali o Nani adaptado a média ofensivo, porque aquilo era uma carta de 87. É a melhor carta que o Nani teve no Ultimate Team. E não queríamos deixá-lo de fora, portanto pusemos ali. Não tínhamos melhor para pôr. As centrais não colocámos o Eric Dyer, porque nesta altura ele ainda estava fraco. Agora provavelmente já tem uma carta melhor em formas, etc. Daqui tínhamos posto a dupla de centrais, Carriço e José Fonte. E é isso. De resto, penso que são essas alterações. Portanto, Nani em vez de João Mário, mas de resto não ficou assim tão diferente quanto isso. E pronto, Manejo, foi isto. Espero que tenham gostado. Mais uma vez peço, se gostaram deste vídeo e se querem mais coisas deste género no futuro, metam um like, é muito importante. E quando eu digo mais vídeos destes no futuro, agora refiro-me a destes mesmo de fazer 11. Tipo, 11 mas com outros temas. Poderei fazer também, tentar o melhor 11 formado no Benfica. Que, pá, muita gente deve querer benfiquistas, do Porto também. Esse tipo de coisas. Portanto, é bom para eu saber a vossa opinião. Os likes também ajudam muito. E é isso, Manejos. Muito obrigado por todo o vosso apoio. E a sério, até à próxima. Fiquem bem. Espero que tenham gostado. E que Manejo esteja convosco. Tchau.